Olá, deputado Roberto Cidade, esse amigo deputado Salvador João Luiz, quero parabenizar pela gestão que se encerra agora dia 31 de janeiro e dia 1º os deputados que foram eleitos na última eleição em outubro tomam posse agora dia 1º. E também vai ocorrer a eleição da nova mesa diretora, quero aqui parabenizar pela gestão que se finda, que foi a sua gestão de diálogo, de harmonia, de respeito, de valorização aos colegas deputados e também aos servidores da casa. E nesse dia 1º, logo após a posse, vamos ter a eleição da nova mesa diretora. E aqui, conte com meu apoio, conte com meu voto para que você seja novamente eleito para novo bienio à presidência da Assembleia Legislativa. Um abraço, Deus abençoe, de sabedoria e lhe dê proteção e direção para que possamos conduzir juntos esse Estado ao crescimento. Um abraço. Um abraço.